Fala, galera! Tudo bom com vocês? What the fuck? Não! E aí, Sabano de Viciados, tudo bem com vocês? Tudo bem. Deixa mudar, não. Não! Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal... Hoje nós viemos aqui dar uma dica, ou falar o que a gente achou? Dica barra falar o que a gente achou. De uma série inglesa que está no catálogo Netflix, que chama White Gold. Pra ser sincera, eu só comecei a assistir por causa do Chuck Bass. Eu queria muito ver ele em outro papel. E eu acabei descobrindo que o Chuck Bass está nessa série também. Porque ele, o Vicente, que é o protagonista de White Gold, ele é uma versão adulta do Chuck Bass. O que não é ruim de jeito nenhum, não me entendam mal. Porque é delicioso ver esse canalha cafajeste de volta. Que ele é assim, e a gente adora ele sendo assim. Foi uma boa surpresa ver isso. E ver como, apesar de ser uma versão adulta do Chuck Bass, não é ele, entendeu? Ver como ele conseguiu trazer isso pra série. Como esse personagem se encaixa na série. White Gold se passa nos anos 80 e conta a história de um cara, mas de um grupo também, de vendedores de vidro para janelas e... E é isso. Basicamente janelas mesmo. Conta a história do protagonista, que é um vendedor sem escrúpulo, sem o menor pudor pra enganar as pessoas, pra tirar vantagem das pessoas. Essa é a pegada da série, sabe? Ele tá disposto a fazer qualquer coisa pra fechar alguma venda. O primeiro episódio da série já chega... É, você também tem como dar do curso? Sim, eu achei que tava na frente da câmera, eu não sei. Mas eu acho que não tá. O primeiro episódio da série já chega mostrando a que ela veio. O personagem já chega declarando que ele é um canalha. Já chega falando que ele é capaz de qualquer coisa pra vender. Tem momentos na série, assim, tipo, nesse piloto, que a gente vê... Claro que o amigo dele mostra o pinto. É, você vê que você tá começando a assistir uma série com um humor totalmente nonsense. É, exatamente. Um humor bem inglês mesmo, né? E é muito interessante porque todos os personagens são muito caricatos. Pode desagradar algumas pessoas, mas eu acho que eles fazem muito bem. Mesmo construindo os personagens muito caricatos, tipo o Cafajeste, Bobinho, que tá começando a profissão agora. Ou outro que não tá nem aí, mostra o pinto no meio da sala. Eles conseguem construir esses personagens e manter as características desses personagens evoluindo durante toda a série. Toda a primeira temporada da série, que não é grande. A série traz o que a Netflix tenta trazer muitas vezes, né? Que é um filmão pra gente assistir. É um filmão de três horas, Whiteboard. Mas isso não desmerece a série, eu acho que é importante falar isso. A série tem seis episódios de 30 minutos cada um. E isso não é pouco e nem é muito. É o suficiente pra contar a história que eles querem contar nessa primeira temporada. Que é a trajetória desse cara, né? Do Vincent. E como ele lida com isso, com os colegas de trabalho dele, com a mulher dele. Que também, diga-se de passagem, é uma personagem super forte na série. Uma das poucos personagens mulheres, se não a única. E apesar dela ser taxada como comédia e ela ter 30 minutos só por episódio. Tá longe de ser aquelas comédias pastelão que a gente tá acostumado. E muitas pessoas, eu no caso também, odeio. Não espere que você vá rir em todas as cenas. Eu queria falar do cenário da série também. Muitas vezes ele parece um cenário montado. Aqueles teatros, né? É muito interessante essa ambientação que eles trazem pra série. A trilha sonora dos anos 80 tá o tempo todo lá e é muito gostoso isso. Porque sempre dá uma nostalgia, né? Esses negócios oitentistas, assim. É interessante falar também que, pra mostrar mais uma vez, que ela é uma comédia diferente. Ela tá sempre quebrando a quarta parede. O protagonista, ele conversa com a gente sobre o que ele tá pensando mesmo. Não tem escrúpulos mesmo. Eu sou capaz de qualquer coisa. Ele tá sempre no alto, sabe? Sempre no auge. Sempre com o peitão estufado. Sempre passando a perna nos outros. E você falou esse negócio da quebra da quarta parede. Isso é um recurso muito utilizado em teatro. O que me lembra mais, tipo, como é uma série teatral mesmo. Porque eles são todos, até o jeito de andar do vício, assim, sabe? Todos bem teatrais. E é o que eu falei do cenário. É uma coisa que lembra um pouco o teatro, né? Aquele cenário maquete, assim, todo montadinho. Uma série bem teatral mesmo. Assista essa série pra saber do que a gente tá falando. Quantas vezes você viu isso em outras séries? Eu não consigo me lembrar. Em filme, talvez, a gente já tenha visto esse tipo de situação. Mas não em comédia. A Netflix parece que gosta dessa quebra da quarta barreira. Ela começou fazendo isso em House of Cards. De um jeito que todo mundo nota, né? Que todo mundo gosta. Tem algumas outras séries que faz isso. Acho que Dexter, né? Fazia bastante isso. Ele conversava com a gente. Sim, Mr. Robot faz isso também. Só a série da porra, hein? É, só a série da porra. O It Goes é mais uma série da Netflix que você vai assistindo um domingão de barriga pra fora. Sem ter nada a fazer. A gente sabe que não é voltada pra todos os tipos de público. Talvez você goste, talvez você não goste. Então, essa é a nossa dica da semana. Assista o primeiro episódio. Se você gostar, eu tenho certeza que você vai gostar do resto da série. Porque eles conseguem construir os personagens muito bem. E a história é muito interessante. E a série não perde o ritmo. Às vezes a gente assiste um piloto maravilhoso. E daí a série vai se perdendo. Mas não. A série não perde o ritmo. Ela continua naquele ritmo. Todos os outros episódios. E é uma série curtinha, né? São seis episódios. Você não tem nada a perder, te garanto. Me lembrou bastante o Lobo de Wall Street de algum jeito. Me lembrou. É, talvez seja do personagem intenso, assim, né? É. Sempre, além de querer passar a perna dos outros, sempre orgulhoso. É, talvez seja isso. Então é isso, galera. Essa é a nossa dica da semana. Assistam lá. E se você já assistiu, deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam da série. Então é isso aí. Não esquece de dar o joinha aqui embaixo. Porque é muito importante pro canal e pra gente também. Não esquece de se inscrever no canal se você gosta dos nossos vídeos. E segue a gente lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Um abraço pra todo mundo. Até semana que vem. Eu não vou falar nada pra mudar, já que ele quis mudar no começo. Ou a qualquer momento. E tchau.